E já cá estamos, sejam bem-vindos a mais um Alô Portugal. Na música recebemos os Lucky Duckies, eles que acabaram de lançar um CD Lucky Christmas e dedicado a esta época natalícia. Vamos já começar com a música, vamos ouvir o tema Winter Wonderland. Vamos à música! Slevelles ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the Winter Wonderland. Gone away, he's the bluebird, here to stay, he's a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the Winter Wonderland. In the man, we can build a snowman. Can't pretend it's old Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, later on, we'll conspire, as we dream, by the fire. To face and afraid, the plans that we've made. Walking in the Winter Wonderland. We'll see you next time. In the man, we can build a snowman. Can't pretend it is a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Until the other kid is knocking down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the asking more way. Walking in the Winter Wonderland. Walking in the Winter Wonderland. Walking in the Winter Wonderland. Os The Lucky Duckies estão aqui connosco para cantar exatamente canções de Natal. Falar do seu mais recente disco. Todo ele dedicado a esta época natalícia. Foi lançado no final do mês de novembro. Mas, enfim, está à venda desde o início deste mês de dezembro. E por isso mesmo daqui a pouco vamos falar com esta banda maravilhosa que nós todos gostamos. E que tem este look revivalista também dos anos 50, 60. E que nos fazem recordar bons momentos. Ora, muito bem. Como nós, o programa hoje é dedicado às festas. E é dedicado sobretudo a esta época natalícia. Eu vou falar aqui com o Marco António e com a Cláudia dos Lucky Duckies. Falar convosco e dar-vos os parabéns. E antes de mais, desejar-vos também um bom Natal. Como é que é, grande Marco? Bom Natal. Bom Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Vamos falar deste disco maravilhoso. Eu até venho buscar aqui o disco maravilhoso. Deste disco de Natal que vocês lançaram este mês. Exatamente. No final de novembro, portanto, para o mês de dezembro. Que é uma parceria, passa publicidade exclusiva com as FNAC. E que está a ser campeão de vendas neste género musical. Já está esgotado em várias lojas. Vocês têm um timbre de voz fantástica. Aliás, uma equipa, uma orquestra completa que, para além das canções de Natal, também de todos os clássicos da música portuguesa internacional, vocês revivem de uma forma especial. Exatamente. Damos a nossa própria roupagem para trazer ao panorama musical temas antigos que, de outra forma, não voltavam a sair do baú. E depois a capa está muito bonita. Deixem-me dizer-vos. E é só canções de Natal. É só canções de Natal. Olha que grande oferta agora, olha que grande sugestão nossa para o dia de Natal estarmos a ouvir em casa. São clássicos. Sendo que o primeiro é um original, engana, porque está com os arranjos daquela época. Chama-se Lucky Christmas e que dá nome ao álbum. Não o fazemos hoje, mas já fizemos na SIC na semana passada. Portanto, ainda podem ir na boxe e buscar. Sim. E além disso, estamos aqui a ouvir outras canções. Cláudia, vocês não param nesta altura. É, temos vários espetáculos. É bom. Vamos já começar em janeiro com um concerto tão novo na Casa da Música do Porto. Onde, aliás, vamos passar o Natal, por acaso, também. E tu começa logo a começar o ano na Casa da Música. Desculpa, desculpa. No dia 5 de janeiro vamos estar... É que são várias datas. No dia 5 de janeiro vamos estar no Teatro Feolense, nos Açores. E dia 12 é que vamos estar na Casa da Música do Porto. Primeiro ainda dá um cuidado. E dia 19... E dia 19 vamos estar no Centro Cultural das Caldas da Rainha. E dia 2 de Fevereiro, em Alverca, na Sefra. Pronto, vai até o dia dos namorados. Dia dos namorados no Salão Pranta e Prata do Casino de Estrela. Olha que maravilha. E lá fora, no estrangeiro? Lá fora, no estrangeiro. Estamos com convites para o Luxemburgo, lá para Maio. Para os Estados Unidos, lá para o Verão. Com outras canções, sem serem canções de Natal. Exatamente, canções. Aquele tipo de música que passavam nestes rádios antigos. Eu estava exatamente a ver. Eles trazem a indumentária toda. Desde o figurino Rockabilly, portanto, anos 50, 60, até o rádio. Aliás, deixa-me dizer, dar-vos os parabéns. Este rádio é lindíssimo. É o rádio que nos recorda os anos 50. Vamos puxar aqui. Se tu gostas disto, achas piada? Gosto que vai para casa, gosto imenso de destes rádios. E se eu te disser que este rádio até tem, é uma adaptação, até tem Bluetooth. E tu podes ligar o teu telemóvel mesmo. Ou seja, podemos ouvir os vossos discos aqui. Podes, podes. Com o teu telemóvel, mete-se uma playlist e... Vamos dizer lá. Até se eu te disser a ti que por tu seres um rapaz simpático e que as pessoas gostam de ti e teres tratado tão bem os Lucky Duckies que hoje me substituo ali ao Pai Natal. E te vou dar... É lá. Precisamente... Com rádio igual. Aliás, esta é a caixa do rádio. Ela está lá. A sério, Marco? Porque este rádio é teu. Isto é uma só ao Pai Natal. O que é que andou a preparar? Até tenho caligrafia de Pai Natal. Para o nosso querido amigo José Figueiras, um forte abraço dos nostálgicos da Lucky Duckies. Olha, um beijo enorme. Não estava à espera desta surpresa, juro-vos. Não estava. Isto já começam os presentes de Natal muito mais cedo. Mas olha que este é muito especial para vocês. Se a realização não ficar chateada comigo, até porque a próxima canção se chama Santa Baby, eu vou pedir ao mais autêntico Pai Natal de Portugal para se chegar à ponta do sofá para a Cláudia e se meter com ele. Pode ser ou não? Pode-se, senhor. Pode-se ter com ele. Pode-se ter com ele. Pode-se ter com ele. Estamos todos no plano. Deixa estar. Olha, antes de mais, vou colocar aqui a caixinha que é para não desvirtualizar. Olha, que surpresa. Isto é verdadeiro. Surpresa de Natal que não estava mesmo à espera e agradeço imenso. Muito obrigado, Zé. Só que tu me surpreendes, malandro. Só que tu me surpreendes. Parabéns. Muito obrigado. O disco está no mercado. Canções bonitas de Natal e não só. Há outro repertório convosco que tem anos de carreira. E um dia deste é um espetáculo aí junto da comunidade portuguesa. Isso é que era. Porque vocês merecem. Já agora, muito rapidamente, apresento o resto da equipa. João Santos na guitarra. Que tem este look fantástico. Sérgio Fiusa no contrabaixo. Diogo Melo de Carvalho na bateria. No piano, João Carrera. E como convidado especial, excepcionalmente, a dar aquele bom som do sax, baritmo e tenor, o grande Naná Sousa Dias. Grande Naná. Um clássico. Estás bom, Naná. Um clássico. Um clássico. Porque é um homem que anda na música há muitos anos. Há muitos anos. Há muitas décadas. Há 40. Há muitas décadas. Olhem, vamos ouvir então este tema. Santa Baby, não é? Deste disco dos Lucky Christmas. Dos Lucky Beggies. Dos Lucky Beggies, exato. E os Lucky Christmas é o nome do álbum. Exato. E parabéns por este trabalho. Muito obrigado. Voltem mais vezes ao nosso alô e bom Natal para vocês. Igualmente. Beijinho, Cláudio. Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos ficar com a música. E o Pai Natal, aqui está ele já. Santa Baby, sleep a sable under the tree for me. I've been in my fucking girl, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Ask me for a 54 convertible tube, light blue. You'll wait up for me, dear. I'm your baby. I'll hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be, oh so good. If you check out my Christmas list. Call me honey, you want a yacht, and really that's not a lot. You've been an angel all year. I'm your baby. I'll hurry down the chimney tonight. I'm your baby. I'm your cutie. I'll hurry down the chimney tonight. Santa Baby, fill my stocking with the plaques and checks. Sign your hacks on the line. Santa Baby, hurry down the chimney tonight. I'm going to trim your Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. You really do believe in me. So let's see if I believe in you. Santa Baby, forgot to mention one little thing. A ring. Yeah. And I don't mean on the phone, Santa Baby, please hurry down the chimney tonight. The Lacky Dacky's. Parabéns. Obrigado pela vossa presença aqui no nosso Alô Portugal. Feliz Natal, muito bom e feliz Natal. E um bom ano. Exato, uma boa passagem dela. E ter direito, um verdadeiro par Natal no cenário, não é todos os dias. É verdade, nem todos os dias, aqui connosco.